Palavras e imagens que resumem a realidade do Grêmio de Renato ou do Renato do Grêmio. É triste. É triste ver que o grande ídolo ficou no passado ou sobrevive apenas na memória saudosa daqueles que o idolatram. Boa noite, Renato. Antes até de fazer a pergunta, se é que eu estou a fim de fazer pergunta, Renato, eu quero te dizer o seguinte. Eu posso até ser um dos poucos que tu disse que não torce contra ti, eu te admiro profundamente como jornalista, como pessoa, sabe disso. Mas eu me sinto profundamente ofendido à medida que tu fala genericamente de jornalistas. Eu posso te garantir que nesta sala aqui, a grande maioria, senão a totalidade, são de pessoas honestas, que trabalham de maneira honesta, que ganham muito menos do que os fabulosos salários que são oferecidos no futebol, que tomam chuva hoje de noite também, como tu tomou, e que amanhã vão estar trabalhando em dois ou três turnos até. Então, para a gente botar que algumas coisas precisam ser jogar o léu isso, é a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer que treinador, tudo que é treinador tem esquema com empresário, tudo que é treinador faz esquema. Não, não, não é tudo que é treinador, a grande maioria não, mas tem alguns que têm esses problemas aí. Já não falei 100%. Exatamente, mas do jeito que tu falaste, a torcida do Grêmio está ouvindo, está todo mundo ouvindo, e os que estão aqui, e tem muitos até que eu tenho certeza que tu está te referindo, que não estão aqui. Fica ruim, Renato. A gente te admira profundamente. E outra coisa, vou dar uns dados assim, o Grêmio sente falta da arena, é verdade. Os três últimos jogos do Grêmio na arena foram ruins. O Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro de uma maneira horrorosa. O Grêmio ganhou do Flamengo, coteu o substituto aqui, admitindo que jogou pior. E hoje perdeu para o Criciúma jogando pior, Renato. Então, a falta da arena, ela está sendo contrariada pela arena. O Grêmio foi campeão no maior título da história dele, do outro lado do mundo, com dois gols teus, longe da arena, longe do Olímpico. O Grêmio foi campeão brasileiro, primeira vez em São Paulo, contra o São Paulo, no Moro Milotado. O Grêmio foi campeão contigo, da América em Lanús. O que eu vou falar para você? É triste de ver que o grande ídolo que nos deu o título do Mundial, que jogou muita bola, foi o responsável pela assistência do primeiro título da Libertadores, que foi o nosso treinador na conquista do tricampeonato intercontinental, ter se transformado na placenta do que já foi um dia, numa mutação putrefata. O Renato de hoje é o maior inimigo do Renato. Ele perdeu a autoestima, ele perdeu a noção de tempo e espaço. Na verdade, ele deixou passar a hora de descer do busão e não se contenta apenas em sentar na janelinha sob os olhares revoltados dos demais passageiros, não. Ele quer ser um motorista. Triste. Triste, preocupante e também intrigante. Renato sempre foi autossuficiente. Renato. Renato, ele sabia a imprensa e os críticos se calarem falando nas coletivas e conquistando resultados dentro de campo. Hoje, nenhum, nem outro. Renato é símbolo, o exemplo da derrota. Só que ele está arrastando o grêmio ladeira abaixo. Aquele que o entrevistava conseguiu falar tudo que um grêmista hoje gostaria de falar ao treinador. Mas, infelizmente, não tem os microfones, não tem a oportunidade. É impressionante. A mais impressionante é ver grêmistas ainda defendendo a permanência de Renato numa idolatria doentia porque acha que ele merece ter um mandato hereditário por tudo o que fez. Só que o grêmio o grêmio não vive de passado. Patrocinadores, casa cheia, premiações não virão do título do mundial que o Renato deu ao grêmio. Não virão das duas libertadores conquistadas, uma dentro e outra fora de campo. virão do hoje, do trabalho realizado agora. Com certeza é o que mais apavora porque o grêmio não é um time. É um amontoado de bons jogadores que não sabem o que fazer em campo porque não treinam. O grêmio hoje vive de lampejos individuais. Uma hora eu sou teu, outra hora é o Barreto Aito, outra hora é o Monsalve, sem esquecer do gigante Rivarola. E é o que mais impressiona. Eu citei agora nomes de jogadores que seriam titulares na maioria dos clubes brasileiros. E mesmo com eles, o grêmio não decola. Ontem, contra o Criciúma, nós vimos o técnico do clube Carvoeiro dar um banho tático em Renato porque ele percebeu a fragilidade do amontoado jogando dentro de casa sem saber se impor vivendo de correria. Porque quando um time é mal montado, se ele sai para jogar, ele vai lutar pelo empate. Ah, mas todo mundo faz isso, joga recuado, dá a bola para o adversário e fica jogando para um contra-ataque. Só que o grêmio não faz isso. O grêmio se amontou atrás dando chutão para todo lado e saindo ou na correria driblando até perder ou naquele tic-tac lento e sem nenhuma objetividade. E o grêmio quando tem que se impor, ele é aquele time de churrasco que vai todo mundo para frente, quem está no estádio vê um buraco lá atrás que se apavora. E o técnico catarinense viu e não se apavorou. Muito pelo contrário, ele percebeu que vencia o jogo por um a zero poderia estar vencendo por mais. O grêmio empatou no lampejo de Rivarola. E aí ele viu que era hora de não garantir aquele empate e sim ir atrás da vitória porque estava fácil ganhar. Bastava pegar uma bola, um ataque vertical que apareceriam dois, três livres para marcar porque o grêmio era um buraco. aí a Renato fala assim não, mas todo mundo pediu Monsalve e Cristaldo jogando juntos, viu? Ninguém marcava no meio, porra, mas vem cá. Virou brincadeira, virou amadorismo que o treinador chega e diz olha, vocês vão atacar, vocês vão defender e vocês vão tentar. Não. Monsalve não marcou. A gente viu o cara até prejudicando a sua atuação, jogando recuado longe da área onde ele realmente mostra o seu valor. ele correu muito. Cristaldo não marcou? Pelo amor de Deus. O problema é que muitas vezes os dois estavam marcando a mesma bola ou os dois estavam fora da jogada sem saber o que fazer porque não tem um esquema tático. E para piorar, o time que o grande titular absoluto é o Reinaldo ou gordo que simboliza exatamente o que não tem na preparação física do Grêmio nos últimos 30 minutos literalmente cansou. Isso que é um time, um clube que joga só o Brasileirão e vem assim de dias gigantescos de folga e tempo para treinar. Então não tem mais o que dizer. Falou bem o jornalista que entrevistou o Renato. Não tem mais o que falar. A gente agora só tem que sentar e esperar porque não vai mudar nada. Porque Renato está apegado a esse cargo que nem aquelas trepadeiras em muro que nem a aranha caraguejeira que para sair tem que arrancar. Qual a razão? O salário que ganha? Claro que não. Ele nem de dinheiro precisa mais. ao amor dele pelo Grêmio? Pelo amor de Deus. No universo profissional isso não existe. A amizade pelo presidente? Aí sim. Aí a Varza estava completa misturar o pessoal com o profissional. E o presidente, o grande Pachequinho que não manda embora o seu professor Pardal é outra criatura que simboliza o que o Grêmio se transformou. Acredito que o Grêmio não caia. Não por virtudes mas por defeitos dos outros tem times mais fracos. Mas eu fico pensando o que esses que idolatram o Renato irão dizer no final diante das duas possibilidades? Se o Grêmio cair ah, foi culpa da gente foi culpa da arena foi culpa da imprensa foi culpa do raio que os parta. Não deram jogadores para o Renato. Aí eu fico pensando como não deram jogadores que ele falou que a partir do segundo semestre aquelas contratações que ele pediu colocaria o clube em outro patamar. Então? Então se o Grêmio cair o Grêmio caiu apesar do Renato. agora se o Grêmio não cair vão fazer o que? Vão colocar uma estátua maior ou um altar? Vão dar voto olímpica? Vão para Goethe comemorar? Aplaudindo de pé o salvador que tirou o Grêmio de uma situação que ele próprio colocou? É meu amigo gremista resignação é a palavra porque o que não pode ser remediado o remediado está. nós vamos nesse atoleio até o final do ano. E qual será o resultado final? O tempo de água. dão será o o o o o o Amém.